É calor Sabor assim, não sai da minha boca o sabor assim E ainda me provoca e me põe assim Pronto a amar de novo Olha lá, fotinho Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a pensar em ti Eu entro, passo a vida Eu sou a vida que está sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sentir-te aqui Pois tem tudo que passo a vida Então você foi comprar uma carrinha toda podre? Sim, porque quer dizer, nem o motor pode funcionar, para ver? Pois, mas eu não percebo nada de mecânica Também gostava-te muito de teres dito alguma coisa Mas que culpa é que eu tenho que tu não tenha jeito para o negócio? A carrinha é giríssima Mesmo a variada é um clássico Eu por acaso até conheço um mecânico aqui ao pé Que me pode dar uma ajuda Vai ver Venha comigo, tudo se resolve Obrigado Ui, que avião Com este vou até fazer de mecânica E ai? Não 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 Não